Eu desafiei minha amiga para um esconde-esconde no Minecraft Mas o que ela não sabe é que eu posso ficar pequeno Ou até mesmo usar disfarce pra ela nunca me achar Beleza, Eduarda, você vai começar procurando Por quê? Ué, porque você é bonita Galera, eu preciso procurar algum lugar pra me esconder aqui nesse mapa E o legal que é um mapa de cores Então tem várias cores pra eu me esconder E a cor que eu escolhi foi a vermelha Só tem uma coisa que Eduarda não sabe Que eu posso me transformar numa lã vermelha Sim, galera, eu tô usando um disfarce Até minha mão tá vermelha, ó Então vamos procurar algum lugar pra gente se esconder aqui E Eduarda não encontrar 51, 52, 53 e pronto Não, não, lá vou eu, tô nem aí Não vou terminar de contar não com a minha paciência Ô, Marcelo Oi, Eduarda, já estou escondido Hum, então irei te achar Eduarda, posso falar a verdade? Eu não tô nem te vendo, tá? Só tô te dando uma dica Ah, então tu não está me vendo Eu estou num lugar muito espantástico Então você está num buraco Ainda transloquei, galera, transloquei Hum, interessante Você translocou Transloquei e continuo não te vendo Vixe, eu tô num buraco aqui Como é que sai daqui, socorro? Gente, eu tô perdida Eu entrei no labirinto Opa, soltou fogos aqui onde eu tô, Eduarda Eu me enfiei num labirinto que eu não consigo sair Cara, eu tô muito bem escondido Eu duvido você me achar Eu duvido, eu duvido Nem eu iria me achar aqui se eu estivesse aqui Opa, eu vi um algo Eu não vi nada, não Graças a Deus, eu não vi nada Cadê você? Cadê? Eu não sei onde eu tô, não, Eduarda Tu não tá vendo, não? Pode me dar uma dica? Ó, a dica é que eu tô no vermelho Ué, eu tô aqui É, então eu tava mentindo, né, Eduarda? Ah Tá aqui dentro Certeza que você tá aí Gente, Eduarda, eu também Vamos se esconder em outro lugar Que ela quase me achou Vou ficar bem aqui em cima Tô nem aí, filho Eduarda, o tempo tá acabando, hein E se você não me achar Eu vou ganhar Ô, meu Deus do céu Cadê você, meu filho? Pelo amor de Deus Não tô conseguindo te achar Ninguém vai conseguir me achar no planeta Terra Nem minha mãe Tem um negócio aqui O quê? Marcelo Eu tô muito escondida, Eduarda É impossível você me... Marcelo, não valeu Você tá usando camuflagem Que isso? Ô, Eduarda, isso não tava na regra Eu pensei que podia usar camuflagem, né, Fih? Ah, não, 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 não Eu quero uma nova chance Tá bom, Eduarda Então vamos mudar de mapa também E agora nesse mapa aqui vai ficar um pouco mais difícil Porque ele é muito maior, Eduarda Então tá bom, Marcelo Pode começar a se esconder Que eu já vou começar a contar Um, dois, três Minas, 31, 32, 50 Você tá contando errado, Eduarda Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis Parabéns, você sabe contar Passou na escola Agora vai se esconder Galera, o que Eduarda não sabe É que eu posso ficar pequeno Então eu só preciso procurar um lugar estratégico Vou ficar aqui mesmo, Fih Eu posso ficar pequeno Deixa eu ver um lugar que eu posso me enfiar aqui Olha, aqui é a cozinha do Bob Esponja A fritadeira dele aqui Ah, eu gostei o meio desse baú aqui, né Então é só eu botar esse comando aqui Que eu fico pequenininho Deixa eu ver se eu... Não, tá, eu não tô conseguindo entrar ali Acho que eu tenho que ficar um pouco menor, galera Pronto Agora sim eu passei, hein Não tô mais gordo Pronto, não Lá vou eu Mais que pronto, Eduarda Eu tô prontíssimo Eu não sei se tá certo Mas eu tô Eu vou subir aqui Bem em cima do restaurante do Sirigueijo Sirigueijo, eu reconheço ele Do Sirigueijo É, então E vou dar uma olhada panorâmica Eduarda, eu tô tão tranquilo Que eu vou botar o meu óculos do like Pra quem não sabe Quando eu coloco esse óculos Você é obrigado a deixar o like no vídeo Então, se eu fosse você Eu já deixava o like Vou entrar aqui no restaurante do Sirigueijo Ai, ai, tô me sentindo tão pequeno Pequeno? Tô brincando, tô brincando Ai, Marcelo, cadê você? Tá difícil de te achar, hein, menino Ó, eu... Por que que esse baú soltou fogo? Você tá escondido dentro do baú? Eu nem sei onde eu tô Vamos dar uma mais olhada aqui Eu não, tô em lugar nenhum não, Eduarda Caraca, eu já olhei tudo e tu não tá aqui Já tô translocando, Eduarda Já tô saindo da minha posição original Ai, tá indo pra onde, menino? Que eu não tô te vendo Tu tava aqui dentro soltando fogos Eu? Ai, meu Deus do céu Não, Eduarda, tô... Você tá perdida, garota Peraí, peraí, peraí Que eu vou ver aqui em cima Antes que eu não sou boba Eu fiquei grande, eu fiquei grande Vamos correr pra bater Vamos correr pra bater Que isso? Que isso? Que isso? Corre, corre, corre Vai, vai, vai Vamos ver você aí, Marcelo Dancinha da vitória Dancinha da vitória Marcelo, já consultava que eu não te vi Eu procurei restaurante inteiro Essa é a graça Eu não posso te contar, Eduarda Por isso que o nome é esconde-esconde E não acha-acha Ai, doeu Marcelo, eu cansei Agora quem vai me procurar é você Tá bom, Eduarda Mas eu tenho uma coisa pra te falar O quê? Já tô contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Depois do onze vem e come Galera, já que o Marcelo usou disfarce da outra vez Eu vou dar esse comando aqui E também vou me disfarçar de areia, galera Então eu posso ficar em qualquer lugar que ele não vai me achar Cinquenta e nove, cinquenta e sete, um, seis Cabela vou eu Ó, Eduarda Eu tô frio ou eu tô quente? Você ficou morno Perguntei se eu tava frio ou quente Não morno, Eduarda Pera, tem alguma coisa ali naquele lugar ali, ó Não tem nada aqui não Calma, Eduarda O que você tá fazendo aí? Eu vi só a peralhinha na cabeça Não tem nada aqui não Agora, como a Eduarda subiu aí Só Jesus sabe, né, galera? Impressão minha Ou a Eduarda estava com um disfarce de areia Fim, tô perto aqui do abacaxi O que tem? Eu falhei abacaxi e eu senti você nervosa Marcelo, eu vou te dar uma dica Eu tô perto da âncora Tá, eu tô em frente a ela, Eduarda Eu não tô vendo ninguém aqui Tu tá atrás dela, né? Galera, eu vou usar uma estratégia Que eu vou ficar no F5 E eu vou ver tudo que tá atrás de mim E assim eu vou tentar achar a Eduarda Ai, eu não tô achando Eu não tô achando Eduarda, cadê você? Você tá esquisito, hein, Marcelo? Eu, Eduarda? Tô esquisito? Tá, tá fazendo um walk? Ai, deixa eu descansar aqui Ainda bem que não tem ninguém aqui nesse canto Eu consigo descansar, né? Quê? Eduarda, eu tava te vendo o tempo inteiro Não pode Cabeça de prego E é por isso que eu te desafio de novo Eu quero me esconder de novo Pronto, Marcelo Eu vou começar a contar E você já pode se esconder Tem que bater bem aqui, tá? Tá bom, Eduarda Pode contar Porque eu vou ganhar Gente, mas ela tá rápida, né? Meu Deus do céu Eu não sei onde eu vou me esconder As casas são muito pequenas Não vale a pena esconder ali dentro E por que que esse village Tá com as chaves estranhas? Vai entender Pera, falando em village Por que não eu virar um village? Isso não faz sentido? Pronto, agora eu sou o village Só tem um problema Eu preciso agir como village E village fala... 99,100 Pronto, galera Eu estou com uma nova estratégia Aumentei os meus olhos Para enxergar o Marcelo melhor Sei que vai dar muito certo Você tá de olho E eu tô escondido, tá, Eduarda? Esqueci de falar Ah, você já tá escondido Vou te dar uma dica muito forte Você tá muito longe de mim Que isso, Marcelo? Tá morrendo? Não, eu imitei aqui o vinho lá de... Adora imitar o vinho Não é porque eu sou um, não Ah, entendi Eu tô com ótimos olhos Porque agora eu posso enxergar tudo Nossa Você tá muito olhuda Ai, ai, que isso? Gente, no meu ombro Que absurdo Não sei, Eduarda Você tá batendo, village? Você tá ficando doido? Village não bate, não, garoto Você tá doido Para de bater nos village São só um coitadinho Tadinho, olha lá a cara dele Village, você tá estranha Esse village aqui Eduarda, o que que tem um village? Não tem nem como me transformar em um village Eu tô vendo a Eduarda batendo village Isso não pode Ué, mas não tem ninguém aqui perto Esse village me deu uma flechada Sai, sai Para, Eduarda Sai, sai Volta aqui Volta aqui Corre, village Corre O village sabe nadar? Volta aqui Eu vou comprovar agora Nada, village Nada, village Nada Não deu tempo Não deu tempo, cara Não é mina Marcelo, pode contar Que agora é eu que vou me esconder Tá bom, Eduarda Pode aí Eu já vou lá para aquele lugar Já vou começar Inclusive, já comecei a contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui é um ótimo local Uma ótima localidade Tudo bom, seu corvo? O que ela não sabe É que eu não vou ficar grande desse tamanho E sim, desse tamaninho Nossa, isso aqui é uma planta? Ou é uma árvore? Decide, né? Eduarda, cadê você? Estou aí, escondida Ah, faz sentido, né? Por isso que o nome é escondido Eduarda, inclusive Eu já estou de férias Já estou aqui, ó Numa praia Tu não está aqui perto, não, né? Não Imagina Ó, já vou até pegar um barco aqui pra mim Olha aqui o meu barquinho Ele só é um pouco grande pra mim, galera Mas é normal Isso aqui é super normal Olha o tamanho desse barco Eu vou continuar bem quietinho no meu buraco aqui Que peixe é aquele ali embaixo? Peixe? Não tem peixe, não Deixa ela ver, galera Deixa eu sair aqui do meu barco Eu vi um negócio aqui embaixo Muito estranho E tem uma cor branca E não é... É, peixe tem branco O que é isso, Marcelo? Eduarda, o que você está acontecendo? E por que você está escondida no meio da água? Calma aí, eu tenho que respirar Porque eu estou escondida, ué Então toma Para, Eduarda Isso não vale, isso não vale, Eduarda Para de me bater Então e agora, Eduarda? E agora? E agora? E agora? Pronto? Eduarda, eu acho que a gente tem que fazer mais algumas partidas Pra decidir quem é o ganhador Então basicamente é melhor de três Quem ganhar três primeiro, vence Ai, é muita partida Estou com preguiça Vou voltar para a praia, né? Mas vai ganhar dez diamantes Quem vencer Dez diamantes? É Vamos jogar, né, Marcelo? Vamos, vai Tá bom, Eduarda E quem vai começar procurando Sou o Joey Graças a Deus Vai ao trabalho aí Vai esconder logo, hein O tempo está acabando Tá, tá bom Galera, eu vou fingir que vou contar Só que na verdade eu vou trapacear Porque eu já sei a técnica desse mapa Com certeza a Eduarda vai usar disfarce de bloco Só que o que ela não sabe É que eu tenho isso aqui, galera Câmeras de segurança E é isso que eu vou botar no mapa inteiro Eu tô muito escondido Meu Deus, ainda tô com esse olho Galera, eu vou botar uma aqui em cima Olha a altura disso Vai dar pra ver tudo Uma aqui tá bom E vamos lá, Eduarda Valendo Eu estou na cor totalmente errada Eduarda, cadê você, hein? Já tô te procurando, garota Lembrando que você tem apenas Um minuto pra se esconder, Eduarda Relaxa, Marcelo Já tô me escondendo Galera, deixa eu ver aqui O que a Eduarda tá fazendo na câmera Vamos ver se eu encontro ela Pera, eu vi alguém passando andando ali Deixa eu trocar de câmera Olha quem tá aqui, Eduarda E ela tá disfarçada Nossa, me deu uma vontade De ir pro amarelo agora Amarelo? Ah, que isso Eu adoro amarelo Não tem necessidade nenhuma De vir pro amarelo Eduarda O que é essa pessoa aqui? Sai daqui Um ponto pra mim Beleza, Eduarda Já tamo em outro mapa Agora é um tema chinês E eu vou contar E você vai se esconder, tá bom? Tudo ótimo, Marcelo Adoro me esconder Ó, vamos lá Vou entrar numa casa aqui E um, dois, três Galera, eu não vou nem ter muito esforço pra me esconder, entendeu? Eu vou fazer a seguinte maneira aqui Virei uma vaca Pronto Agora eu vou ficar bem de boa Bem tranquilita Lá vou eu, Eduarda Já tô indo Cadê você? Nossa, tem porco Tem muito animal nesse mapa aqui, hein? Tem, né? Bonitinho esse mapa Eduarda Oi Essa vaca acabou de comer uma grama na minha frente Que bonitinho Ai, não bate na vaca, Marcelo Tô vendo você batendo na vaca Não, eu vou ignorar Ó, por que que esse porco tá doido? Eduarda, tu tá disfarçado de água animal, né? Aham, não sou não Ó, ó, ó Por que que essa vaca tá correndo? Não tem vaca correndo, não Essa vaca tava cor... Tá, eu vou olhar pra trás Se essa vaca correr... Eduarda, eu tô... Eu tô olhando, tá... Tá bom Eduarda, você é essa vaca? Você é essa vaca? Volta Eu não sou, não Volta aqui, Eduarda Eu tô te vendo Não, 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 não Vai, vai, vai Ai, meu Deus, meu Deus, gente Troca, 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 troca Vira um peixe Virou um porco, Eduarda Eu não acredito O anel é um porco Olha o peixe Por que que tu tá rindo, Eduarda? Mano, tem muito peixe aqui Vou começar a matar esses peixes, Eduarda Não mata peixe, não Tadinho do peixe Não, não mata o peixe Vamos ali, vamos ali, vamos ali O peixe é amigo Não Pronto, matei Não Você era o peixe? É, era, Matheus Eu não acredito Era o peixe, era a vaca Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like